Oi pessoal, estou de volta com o primeiro tutorial da semana. Semana passada, infelizmente não consegui enviar nenhum para o canal devido a alguns imprevistos, mas esta semana, se Deus quiser, eu hei de conseguir enviar os três tutoriais que eu tenho prometido para vocês por semana. E esse será o nosso trabalho de agora, feito no Pantshop Animation, onde nós iremos aprender a criar esta gif em balé no gelo. E vou já mostrar o próximo, que será de ProShowProducer, onde nós vamos aprender a criar esse slide aqui, tema inverno, com 11 fotos. E o próximo também eu pretendo trazer outro de ProShowProducer. Se Deus quiser, eu hei de conseguir enviar mais um essa semana. Então, eu pretendo enviar dois de ProShowProducer e um de Pantshop Animation, que é aquele que eu mostrei agora há pouco para vocês. Então, vou só acelerar aqui um pouquinho, para não demorar. Então, esse é o nosso próximo trabalho. O material do trabalho de agora, como sempre, o link já está abaixo do vídeo. A pasta plug vocês vão copiar e colar na pasta plug de vocês, como eu já tenho ensinado em outros tutoriais. Só copiar aqui e colar na pasta plug, ok? E esses aqui, vocês vão abrir no programa. O meu já está aberto aqui, os materiais já estão aqui, para adiantar. Vou estar usando a versão 9, mas vocês podem usar as versões que vocês quiserem. Mas eu conselho usar 9 acima, porque tem algumas imagens que foram salvas na versão 9 e pode não funcionar em versões inferiores, tá? Então, antes de começarmos o nosso trabalho de agora, vai um recadinho de sempre. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para ser sempre avisado quando eu enviar um vídeo novo. Deixe o seu like, que é muito importante para o canal. E compartilhe para ajudar ele a crescer, ok? Então, vamos lá. Vocês vão selecionar aí duas cores do Tube, da bailarina, para o Faragraud e o Backraud. Aqui, deixa eu mudar para a cor que eu coloquei em gradiente. Eu escolhi esta cor aqui, olha. Se vocês quiserem usar a mesma, vou deixar aí para vocês verem. Essa é a cor que eu escolhi para o Faragraud. E o Backraud, eu escolhi esta aqui, olha. Vocês podem também usar esta mesma cor, ok? Ou escolher outra que vocês quiserem. Então, aí, vocês coloquem uma cor clara no Faragraud e uma escura no Backraud, que vocês vão tirar aqui da bailarina, certo? Então, vamos agora abrir um novo documento. Nestas configurações que vocês estão vendo, olha. 800x600, pixels, transparente, ok. Eu vou aqui agora no Faragraud e em gradiente. E aqui, Faragraud, background, em linear, 0, 0 e aqui em verde, marcado, ok. Vamos com a ferramenta do baldinho, lado esquerdo do mouse, pintar com o gradiente, que está no Faragraud. Agora, nós vamos aqui em Layer, New Raster Layer, ok. Ctrl A, para selecionar tudo. Ou podemos vir aqui, só que com o atalho é mais prático, né? Então, eu prefiro o atalho. Ctrl A, seleciona toda esta Layer. Vamos agora na Paisagem, copiar e aqui, faz esta opção aqui, olha. E agora eu vou, lado direito, mouse nesta Layer e Merge Doom. Criar uma nova Layer, Layer, New Raster Layer, ok. Vou pegar aqui o Tube da Janela, copiar, fechar, porque eu não vou precisar mais. E aqui nesta opção de novo, olha, Inter Selection. Vou agora na Cortina, aqui na Cortina, copiar, vou fechar, que eu não vou precisar mais. E aqui de novo, a mesma coisa, Pass, e esta aqui, Inter Selection. Vamos voltar aqui, pessoal, porque eu esqueci de um detalhe. Tem que criar uma nova Layer primeiro, Layer, New Raster Layer. E agora sim, vou colar aqui a Cortina. Ctrl D, para tirar a seleção. Vou nessa ferramenta aqui de deformação, esta aqui. Vou aumentar aqui, para mim, trabalhar com esta ferramenta. Vou puxar aqui, para cima, um pouquinho. Assim. E aqui em cima, também vou arrastar. Até completar aqui a janela. Pressionando o lado esquerdo do mouse, estou arrastando. Pronto. Desse jeito, ele está legal. Vou agora, restaurar. Tirar desta ferramenta de deformação. Vou colocar aqui, na mãozinha. Vou agora aqui, Effect, Plug. Plug, este aqui, Share, que é o que está na pasta dos materiais, tá? Esta opção aqui. E vocês vão clicar aqui, olha. E OK. Agora, na janela, a mesma coisa. Vamos em Effect, só repetir aqui. E OK. Vamos selecionar aqui, a de cima, a lei de cima. E vamos aqui, Image, Resize. E vamos colocar deste jeito aí, olha. 600 por 450 pixels. Aqui, desmarcado. E aqui, marcado. E OK. E agora, nós vamos aqui, Image. Esta opção, Canvas Size. E vamos colocar aqui, 800 por 570. Aqui, nós temos que colocar em 0, em cima, no top. E o restante vai ficar assim, olha. 120, 100, 100. 100, OK. Vamos de novo. Image. Canvas Size. Outra vez. Só que agora, nós vamos mudar em 570 por 600. E aqui, nós vamos colocar 30. E o restante vai ficar assim, olha. Meu programa fica dando alguns bugs. E a cor aparecendo, olha. Então, assim, dá para vocês verem, né? E OK. Agora, nós vamos. Layer. New Raster Layer. OK. Vamos aqui, nesta Layer. Pressionar o lado esquerdo do mouse. E arrastar ela aqui para baixo. Ela vai ficar aqui, abaixo de todas. E nós vamos preencher de novo, com a ferramenta do baldinho. O lado esquerdo do mouse. Preencher com o gradiente. Agora, nós vamos aqui, Effect. Textura. Efect. Texture. Vocês vão escolher qualquer textura que vocês quiserem aplicar aqui. É opcional, tá? Dê preferência para texturas mais suaves. Texturas que já vem no programa. Olha só. Eu vou escolher esta aqui, olha. Deixar esta aqui. E desse jeito que vocês estão vendo aí, olha. 50, 5, 1, 0, 0, 315, 50, 30. Na cor branca. OK. Agora eu vou dar um colorize na janela e a cortina. Para combinar com o meu trabalho, certo? Aqui é a cortina. Já vou renomear. Dar dois cliques e renomear as leias. Vocês façam a mesma coisa. É importante que vocês renomeiem as leias para não fazer confusão. Aqui, paisagem. E o background. Então, agora eu vou na cortina. E aqui, ajuste. Esta opção. Colorize. E eu vou deixar desse jeito aqui, olha. 20, 71. Porque vai combinar com o meu trabalho. Se vocês escolherem outra cor. Diferente das que eu escolhi aqui para o foreground e background. Vocês vão dar um colorize de acordo com a cor do trabalho de vocês. OK? O meu vai ser desse jeito aí. E OK. Mesma coisa eu vou fazer na janela. Ajuste. Esta. Colorize. E só dá. OK. Agora eu vou aqui. Efect. 3D. Drop Shadow. Desse jeito que vocês estão vendo aí, olha. 1, menos 1. 65, 15. Cor preta. OK. Na janela e na cortina eu vou fazer a mesma coisa. Efect 3D. Drop Shadow. Mesma coisa da cortina. Da janela. Quer dizer, OK. Agora com esta layer da cortina selecionada. Eu vou aqui. Na criança. Tube da criança. Copiar. O tube já está com sombra. Não precisa colocar. E vou aqui. Esta opção. E colar com uma nova layer. Vou com a ferramenta de mover. O tamanho dele também já está do jeito que tem que ser. Vou posicionar. Vou colocar aqui, olha. Mais ou menos aqui. Agora eu vou em Layer. New Raster Layer. OK. Vou já renomear aqui. Para. Borda. Ctrl A. Para selecionar tudo. Ctrl A. Com a ferramenta do baldinho. E lado direito do mouse. Eu vou preencher com a cor do background. E vou aqui. Selection. Modify. Esta aqui. Contract. Aqui em 5. OK. Agora nós vamos aqui. No gradiente. E mudar. Aqui em ângulo. Nós vamos colocar 45. E em repeat. Nós vamos colocar 11. OK. E vamos com o lado esquerdo do mouse. Preencher esta seleção. De novo. Selection. Modify. Contract. Agora 3. OK. E vamos preencher de novo. Com o lado direito do mouse. Com a cor do background. De novo. Selection. Modify. Contract. 5. OK. Vamos aqui. Efect. 3D. Esta opção. Toad. E deste jeito que vocês estão vendo. 0. 0. 80. 45. Cor preta. Aqui desmarcado. E OK. Vamos agora. Selection. Inverte. E nós vamos aplicar outro plugin. Que eu até me esqueci de colocar na pasta dos materiais. Mas antes de enviar o tutorial para o canal. Eu vou colocar o plugin na pasta para vocês. Tá? Do mesmo jeito que o outro. É só vocês colarem na pasta plugin de vocês. Que é este aqui. Nós vamos em effect. Plugin. Graphic Plus. Cross Shadow. E é só dar OK. Agora nós vamos com o CTRL D tirar a seleção. Vamos aqui. Layer New Raster Layer. Vou colocar o nome já de texto. E nós vamos escrever nosso texto. Vou aqui com a ferramenta de texto. A fonte é opcional. Vocês vão escolher a fonte que vocês quiserem. Para escrever o texto que vocês quiserem também. Tá? Vou clicar aqui. E olha só. Aqui está no tamanho 72. Aqui em 2. Stroke. Negrito. Desse jeito. Vocês estão vendo a fonte esta aí. Arruba que eu estou usando. O texto já está escrito. Eu vou deixar e aplicar. Vou posicionar ele aqui. Depois eu vou mudar o tube. Porque o texto não ficou legal com a posição do tube. Vou colocar ele aqui. Efecto 3D. Aquele mesmo. Drop Shadow. OK. CTRL D para tirar a seleção. E agora eu vou ajeitar o meu tube aqui. Com a ferramenta de mover. Vou colocar ele mais para cá. Para não atrapalhar o texto. E o texto vou deixar ele aqui mesmo. Agora eu vou em Layer. New Raster Layer. Colocar o nome de assinatura. E vou colocar minha assinatura. Usando o Picture Tube. Ferramenta de mover. Deixa eu posicionar aqui. Vou colocar aqui. Pronto. E agora nós vamos tirar a visibilidade de todas estas layers. Aqui. E vamos deixar só a paisagem e o background. Deixa eu voltar aqui. Selecionar a layer da paisagem. E vamos aqui. Na bailarina. Então vocês vão copiar esta aqui. Tá. 1. Copiar. E colar com uma nova layer. Vou com a ferramenta de mover. Posicionar ela aqui. Olha. Mais ou menos aqui. Deixa eu abrir janela para ver como vai ficar. Só para mim ter uma noção. Onde eu vou colocar ela. Vou colocar aqui. Pronto. Fechar aqui a janela de novo. E vou. Effect. 3D Drop Shadow. 3D Drop Shadow. Aquele mesmo Drop Shadow. Aplicado antes. Ok. Vou renomear aqui. Vou renomear aqui. Para a bailarina. E vou duplicar. Duplicate layer. Com a ferramenta de mover. Eu vou arrastar essa bailarina. Um pouco para a esquerda. Desse jeito aqui. Olha. Vou renomear para a bailarina. 2. Duplicar de novo. Arrastar de novo. Um pouquinho para a esquerda. Desse jeito aqui. Renomear outra vez. É importante que vocês renomeiem. Bailarina 3. Vou duplicar. Arrastar de novo. Um pouquinho para a esquerda. Renomear. Bailarina 4. Duplicar outra vez. Arrastar de novo. Um pouquinho para a esquerda. Desse jeito. E renomear para a bailarina 5. Então nós temos que ter. 5 bailarina desta aqui. Olha. Bailarina 5. E agora nós vamos aqui de novo. Copiar agora esta aqui. Ice 2. Que é a bailarina 2. Copiar. E aqui vamos colar como uma nova layer. Vamos arrastar. Um pouquinho aqui. Olha. Posicionar ela um pouco para a esquerda. Aqui assim. Vamos renomear. Vamos renomear ela para a bailarina 6. Vamos aqui em Efect 3D Drop Shadow. De novo. Aquele mesmo Drop Shadow. Ok. E vamos duplicar outra vez. Bailarina 7. Arrastar um pouco para a esquerda. Até não ficou legal aqui o nome. Mas não tem problema. Duplicar de novo. Eu esqueci do B ali. Mas vou deixar. Bailarina 8. Opa. Bailarina 8. Ok. Posicionar ela um pouco para a esquerda aqui. Duplicar de novo. Renomear para a bailarina 9. Bailarina 9. Posicionar um pouquinho mais para a esquerda. Duplicar de novo. Vamos renomear para a bailarina 10. Arrastar um pouquinho para a esquerda. Aqui. Duplicar de novo. Bailarina 11. Renomeando. Ok. Posicionando um pouquinho para a esquerda. Vou juntar elas mais um pouco. Para ver se cabem todas aqui. Eu ajeitei todas aí. Pessoal novamente. Juntei mais as bailarinas. Porque senão não vai caber todas aqui. Porque eu preciso de colocar outras bailarinas. Então fui juntando um pouquinho mais. Vocês juntem elas. Dessa forma aí. Para que caibam todas elas. Então agora eu vou de novo para a bailarina. Só que eu vou copiar aqui de novo. Esta aqui. Ice 1. Copiar ela de novo. E aqui. Colar como uma nova layer. Outra vez. Vou Effect 3D Drop Shadow de novo. Ok. E vou renomear para bailarina 12. E vou posicionar ela também. Mais juntinho aqui. Um pouquinho para a esquerda. Duplicar. Mais uma vez. Colocar bailarina. Bailarina 13. Vou arrastar um pouquinho mais. Aqui. Duplicar mais uma vez. Renomear para bailarina. Bailarina 14. E posicionar também. Arrastar um pouquinho mais para a esquerda. Deixar aqui. Olha. Desse jeito que vocês estão vendo. Pronto. Então nós temos que ter 14 bailarinas. E elas vão ficar aí. Acima da paisagem. E agora. Nós vamos colar. Aqui. O tube da neve. Vou aqui. Neve. E vou copiar aqui. Neve 1. Copiar. Voltar para o meu trabalho. Acima aqui. Da bailarina 14. Da bailarina 14. Nós vamos. Colar como uma nova layer. Ferramenta de mover. Deixa eu pegar aqui a da neve. Vou posicionar ela aqui. Olha. Um pouquinho para baixo. Vou deixar desse jeito aí, ó. Vou renomear para neve. E vou fazer isso agora. Com as 10 layers das neves. Pegar aqui a neve. E vou acelerar o vídeo, pessoal. Para não ficar muito longo, tá? E vocês vão observando o que eu vou fazer. Eu vou levar todas estas layers aqui das neves. Para o meu trabalho. Colocando sempre uma acima da outra. Ok? E aí E aí Pronto, pessoal. Copiei as 10 neves aqui. Fui renomeando. Vocês precisam renomear. Para não fazer confusão na hora de levar para o Animation. E nós vamos agora levar para o programa de animação. Vamos tirar a visibilidade de todas as layers. De menos esta da neve. Eu coloquei que renomeei como neve. E vou fechar de todas as bailarinas. Tirar a visibilidade das bailarinas. Das neves. De menos a primeira. E vou abrir a visibilidade das outras imagens. Dessas aqui, olha. Essa aqui eu tirei errado. Deixa eu fechar aqui. Só mesmo esta aqui. Neve. Que é para ficar visível das neves aí. E vou copy-merge. E levar para o programa de animação. Colar como uma nova animação. Voltar para o Punch Shop. Agora eu vou tirar a visibilidade da neve 1. Dessa neve. Abrir a da 2. Copy-merge. E ir trazendo para o Animation. Dessa forma aqui, olha. Volto para o programa. Tiro a visibilidade da neve 2. Volto a visibilidade da neve 3. Copy-merge. Para o Animation de novo. Nesta opção. Voltando. Tirando a visibilidade da neve 3. Colocando a da 4. E agora. Aqui a primeira bailarina também. Volto a visibilidade da bailarina. Copy-merge. E esta opção. E agora, pessoal. Vou acelerar aqui o vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. Eu vou continuar copiando. E vocês vão observando. Tá? Como é que eu estou fazendo. Vamos voltar para o Punch Shop. E agora. Eu vou acelerar o vídeo, pessoal. Só vou mostrar aqui. Para vocês verem. O que eu vou continuar fazendo. Eu vou voltando a visibilidade da bailarina de cima. Tiro a visibilidade da de baixo. E aqui também vou fazendo a mesma coisa com a neve. Olha. Fecho esta. E volto. Visibilidade da 5. Vocês vão observando. E fazendo a mesma coisa. Porque eu vou ter que acelerar o vídeo. Senão vai ficar muito longo. Tá? Porque esse trabalho é mais demorado. Então vamos lá. E agora, pessoal. Eu vou ter que ir repetindo. As imagens da neve. Tá? Porque olha só. Já terminei aqui a neve 10. Vou voltar. Para a neve 1. Porque as bailarinas ainda não completei. Então vou tirar a visibilidade da 10. E agora eu volto para essa primeira neve de novo. E vou continuar em seguida. Com as bailarinas. Até terminar as bailarinas. Certo? Agora eu vou copiar a neve 1. A primeira neve. E a próxima bailarina. Que vai ser a 8. Olha. E agora, pessoal. Terminei as 14 bailarinas. Então agora eu vou tirar a visibilidade dessa 14. Que foi a última que eu copiei. E agora eu vou continuar copiando só com a neve. Olha. Até terminar as 10 neves de novo. Vou tirar a visibilidade da 7. E voltar da 8. Copi e mexe. E agora eu vou terminar só com as neves. Colar aqui. E a da bailarina vai ficar fechada. Então agora eu vou voltar a visibilidade da neve. 9. Opa. Copi e mexe. Colar aqui. E a última neve. Tirar a visibilidade desta. Neve 10. Copi e mexe. E colar aqui. Pronto. Então nós temos que ter aí 20 frames. Olha só. Temos 20 frames. Ok. Vou selecionar aqui a primeira. Ctrl A. Ctrl A para selecionar todas. Lá direito o mouse. Frame propriedade. Esta aqui. Vamos colocar a velocidade em 20. E ver como ficou. Olha só. Está pronto o nosso trabalho pessoal. É um pouquinho complicado. Porque tem muita coisa para copiar. E trazer para o programa de animação. Mas dá um efeito bem lindo. Olha só. E agora é só salvar. Vamos aqui em File Save As. Vou colocar aqui qualquer nome. Salvar. Aqui. Deixem desta forma. Aqui desta forma. Ok. Avançar. 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 E concluir. Está pronto o nosso trabalho pessoal. Termino então por aqui este tutorial. E vou criar em seguida o do Pro Show Produce. Aquele que eu mostrei para vocês. Antes de começar este trabalho. Então até o próximo tutorial. E abraços pessoal. Tchau.